O site Jornal da Cidade Online destaca Alain dos Santos foragido da Interpol? Que que é isso? Confira essa história A extrema imprensa brasileira Só sabe mentir Manipular e distorcer fatos Criar factoides Não se trata mais de um comportamento aleatório Mas sim do modus operandi criminal De um grupo com interesses políticos na verdade A velha imprensa Já é um tipo de partido político Mas até quando Vamos tolerar isso? O mais recente ato Que pude verificar E deixo aqui registrado e comprovado É em cima do jornalista Alan dos Santos Citado na matéria da revista Veja No dia 3 de novembro de 2021 Sob o seguinte título Na lista vermelha da Interpol Alan dos Santos É foragido há quase um mês E disse ainda Blogueiro bolsonarista Teve prisão preventiva decretada Por Alexandre de Moraes Em 5 de outubro A maliciosa matéria diz que Alan dos Santos É foragido E está na rede Notícias A lista vermelha da Interpol De fugitivos procurados Mas isso é uma mentira criminosa Uma fake news Que pode ser facilmente checada No site da Interpol Na guia Pessoas procuradas Onde pode-se comprovar Que Alan Lopes dos Santos Não está na lista da Interpol A velha mídia marrom Da qual a Veja É a antiga rainha Insiste em chamar Alan dos Santos De blogueiro Na tentativa de denegrir Seu trabalho E sua pessoa Pois o mesmo É um jornalista Registrado Na OJB Ordem dos Jornalistas do Brasil Com o número De MTBE Fato que também Pode ser comprovado No site Do MTE Tudo isso Na coluna Maquiavel Nada mais adequado Para o estilo De ardiloso Dessa revista Minha matéria Não se trata De uma defesa Ao jornalista Alan dos Santos Mas sim Da exposição Da verdade De que a imprensa Brasileira É suja Mentirosa E serve A interesses De poderosos Suspeitos Esse tipo De engenharia social De manipulação Política E social É que são Os verdadeiros Ataques A democracia Até quando Vamos permitir Esse tipo De jornalismo Rasteiro Tchau 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 Tchau